Depois de um dia fora do guerra, eu voltei. Vocês falaram, Crazy, estudam o mod. E eu estudei. Então vocês estão prontos em 3, 2, 1... Toma. E aí, galera, algo aconteceu. E eu também aprendi a quebrar, sabe o que, galera? Eu aprendi a quebrar o Infinity. É só você apertar G que eu consigo quebrar o Infinity, mano. É, é praticamente isso. Vocês falaram, Crazy, estuda o mod, eu estudei o mod. E agora estou aqui, eu, conseguindo fazer as coisas bem legal. Pena que, bom, eu também fico cego aqui no meu domínio, cara, e isso não é nada legal. Tá, até te vi aqui. E por algum motivo, o meu negócio diminuiu, velho. Eu tava com... Opa. Eu tava com 3.000 de Cursor Power. Eu acho que eu fui evoluindo e liberei alguma coisa. Que ele diminuiu pra 2.600, tá ligado? 2.400, alguma coisa assim. Então eu só tenho 2.400 de Cursor Power, mano. Bom, eu fiquei um episódio fora porque eu resolvi estudar. Eu falei, mano, os vídeos não tá ficando legal. É melhor eu estudar sobre o mod, tá ligado? Porque apenas fazer vídeo, então eu parei e estudei. Vocês falaram, ah, Crazy, tá reclamando muito. Vai estudar, ô, seu vagabundo? Não, mentira. Vocês não falaram assim, tá ligado? Mas vocês falaram que eu tava na preguiça e que era pra eu estudar o mod. Gente, então aqui estou eu com o mod estudado pra gravar o penúltimo episódio. E, bom, é assim que a vida... Não, para. Agora eu tô falando que nem o Drunk, galera. Bom, não falem que nem o Drunk, tá? O Drunk não é um bom exemplo de se seguir. Mas é assim que a banda toca, mano. Beleza? Pega isso, pega isso, pega isso. E pega os pães. Eu nem peguei meus pães pra mandar bem real, velho. Mas tá bom, mano. É assim que a banda toca, tá ligado? É assim que a banda toca. Vamos quebrar esses dois aqui. Não ia ter mais pão aqui. Eu sabia que ia ter mais pão. Porque, mano, eu sou muito monstruoso, velho. Essa explosão aqui não dá nada de dano em mim. Cara, eu sou o Gojo. Mano, eu vi muitos comentários falando Nossa, crazy, você copiou o Ine. O Ine que era o Gojo. Galera, mano, eu sou o Gojo desde o primeiro episódio, mano. Eu sou o Gojo desde o primeiro episódio, cara. Eu só nasci como Gojo, mano. Vocês estão reclamando que eu sou o Gojo? Não tem que reclamar comigo. Vocês tem que reclamar com o jogo. Eu sou o menos culpado de eu ser o Gojo, velho. Se você quer reclamar com alguém, reclame com o jogo. Até porque foi o Ine que me ensinou a jogar de Gojo, mano. Então, bom, não reclame comigo. Reclame com o game. Ih, rapaz, tem um botão aqui pra apertar? Vamos ver. Tomara que venha a dinamite. Ah, não ativou. Eu queria que venha essa dinamite. Pelo menos os mob ia morrer, tá ligado? Bom, isso daqui nunca me mata, galera. Isso daqui nunca me mata, tá ligado? Tá, isso daqui pode me matar. Talvez. Não, mas também não me mata, velho. Eu tô muito forte, tá ligado, galera? Eu tô muito forte. Eu treinei um pouco. Mentira, cara. Treinei um pouco, não, né? Eu evoluí um pouco, aí. Quando você evolui, você fica forte, mano. Mentira que veio dois seguidos desse. Tem dois blocos de diamante, velho. Dois seguidos, velho. Ai, cara. É eu e essa minha sorte, mano. Beleza. Vamos ver aqui. Ouro. Cara, ouro até é interessante de eu pegar, mano. Só que eu não tenho minério. Eu também não vou ficar caçando minério, não. Beleza? Eu queria só pegar maçã, velho. Vamos ver se vai vir maçã. Ah, não vai vir maçã, não. Tá, tá sem maçã. Cara, o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou tentar matar mais alguns bichos pro meu cursor power subir, tá ligado? Porque se meu cursor power subir, eu já vou ficar bem, 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 bem mais forte, mano. Só que por algum bug ele diminuiu, velho. Bom, eu não queria continuar com esse bug de ter diminuído as coisas. Porém, é só matar alguns bichos, tá? Tem essas luck blocks aqui. Vou deixar essas luck blocks no meu inventário até achar o endertest. E eu sei que pra cá tem uns bichos que nascem. Então, é só derrotar esses bichos que nascem. Beleza, eu pedi pra avisar quando o PVP ficar on, tá ligado? Porque, velho, é isso, mano. Tem que ser assim que a banda toca, velho. Tem que ser gentil, mano. Beleza, vamos ver aqui. Tá, deixa aqui também. Tá, o que eu vou deixar? Vou deixar isso daqui aqui. Deixa isso e deixa isso. E pega só mais um pouquinho de pau. 26, safe. Tá, deixa isso, isso, isso. Beleza. Oh, Hero Potion. Acho que não pode usar, então, bom. Deixa aqui a Hero Potion. Depois eu vou sair pegando diamante pra ficar usando como armadura, tá ligado? Eu só tô achando incrível como não tá nascendo nenhum negocinho aqui, velho. Acho que é porque ele é de dia, mano. Aí não nasce nada, mas, ó. Eu queria que nascesse, ó. Nasce. Vai nascer. Vai, Bigodudo. Bigodudo. Tá, aqui é o do Bigodudo, né? E pra lá é o do... É o do bicho chato que explode, né? Deixa eu ver. Vai! Bom. Ah, velho. Achei que eu consegui escapar. Vamos ver. Assim, galera. Ó, ó como escapa. Pera. E aí, mano? Ah, escapei. Legal. Eu tenho que guardar Enderpeel também, galera. Porque Enderpeel é útil pra se alguém usar a expansão de domina em mim. Eu não quero morrer, não, tá ligado? Hum, ia ser bom também farmar em... Farmar em gente que tenha Enderpeel. Acho que ia ser bem interessante. É, eu não tenho mais Enderpeel, velho. Caraca, mano. Isso tá estranho. Esse bicho não nasce... Nossa, por aqui deve estar nascendo bicho. Por aqui deve estar nascendo bicho. Até porque, mano... O bagulho tá bem lagadinho aqui. Ah, mas é por conta desses itens dropados, galera. Itens dropados lagamio mine, mano. Caraca, velho. Oh, ah, não. Aqui esses bichos. Esses trocadores aqui de merda não dá nada pra mim, mano. Esses caras aí não dá nada. Pera. Mano, é um elefantão, mano. Chama ele de Funk. Tipo, é um Pokémon, mano. Ah, tá estranho esses bichos não nascer, né, velho? Será que eu tô lagado? Não, mano. Eu não tô lagado. Será que é o mod que tá lagado? O servidor que tá lagado? Mano, não sei, velho. Cara, não faço ideia. Vou ficar esperando lá no fundo do mapa tem mais spawners. Vamos ver se vai nascer alguma coisa. Porque, bom... Ó, aqui tem spawner, mano. É, galera. Os bichos não tá nascendo, mano. Os bichos não tá nascendo. E, bom, acho que o PVP já tá on, mano. Ah, PVP on. E nem mafu. Cara, eu não quero lutar contra ele nem agora, não. Tá ligado? Se ele me ver, é óbvio que ele vai querer lutar comigo. Mas, né... Queria atrecer o meu poder com outra pessoa, mano. Eu lutei contra o Enei. Eu já perdi também. Beleza. Oi, louco! Mano, o que tá acontecendo aqui? Vou pegar batata. Oxe, não tem batata cozinha, não? Mano. Tá. Também quero entender o que tá acontecendo, mano. Mas, se ele ainda chegou, eu vou sair de perto. Apenas isso. É, eu não consigo nem sair de perto. Beleza. Nossa, tá muito lagado. Tá, entendi por que tava lagado. Nossa, tava muito lagado. Esse é legal se eu encontrasse o Lost, né? Eu ainda nunca lutei com o Lost, mano. Nossa, eu não lutei com o Lost. O Lost tava de rica, né, velho? Não sei se ele mudou. Mano, o Tenso aqui no FPS tá caindo muito, galera. Tá caindo demais, velho. Cara, eu queria muito lutar contra o Lost, mano. Será que ele vai estar por aqui na prainha, mano? Eu acho difícil ele tá na prainha. Só eu fico na prainha. E o Enei, tá ligado? Desafiei. Vamos ver se ele aceita. Desafiei. Desafiei. O cara acabou de morrer. Deve ter morrido pro Enei. Enei tá usando a Red. Ele deve ter muito desse bagulho, né, mano? Pra usar a Red, velho. Bom. Deve ser o Enei, certeza. Tá. Eu queria lutar contra o Lost, mano. Porque o Lost tá de rica, tá ligado? Ia ser legal uma batalha com... Nossa, tem uns dois ali. Lost, Lion... Rony. Mano, o Enei tá de ferro. Tá, e o Enei tá usando alguma coisa. Tá, eu vou pra praia. O Lost tá indo pra praia, eu vou pra praia. O Enei tá usando alguma coisa. Eu queria ver o que é aquilo que o Enei tava usando, velho. Mano, o que será aquilo que o Enei tava usando? Nossa, mas o Enei tá indo pra praia também. Não, não, não é o Enei, não. Quem será que tá indo pra praia? Cara, tem uma motção indo pra praia. Beleza. É, Enei sim. Calma, hein, deixa. Isso eu dos cria. Merda, 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 merda. Por que esse cara tá fazendo isso, mano? Ou então, mano. Não entendi também. Ele tá trabalhando, é. Meu Deus, cara. Cheguei aqui de boa pra tirar um PPPzinho. Então. Ah, Ney, ele tá usando essa merda. Ele usou em você? Ele usou, eu usou. Exposso de domínio, né? Ah, Ney. Usou. Aham. Nossa Senhora. Usou, usou, usou. Exposso de domínio. Mas eu consegui fugir. Nossa, você não tá com o time nenhum com ele, mano? Cara, esse maluco é doido. Eu não sei o que passa na minha tire. Nossa, nossa, nossa. Morri não, morri não. É, ele só quer mostrar o poder, eu acho. Nossa Senhora. Mano, e o meu eu não tô conseguindo usar, mano. Calma. Aí. Nossa. Ele tá batendo você? Tá. Mano. Meu Deus. Oxi. Nossa, mano. Lá, que louco. É, velho. O cara não deixa o X1 dos cria, mano. X1 dos cria. Vamos matar ele aqui. O cara chato. Seu chato. É, ele não deixa o X1 dos cria, mano. O cara nem deixa... Merda. O cara nem deixa a brincadeira acontecer, mano. Nossa. Só queria tirar o X1zinho dos cria, maroto. Eu vou lá pegar meus itens, velho. Ih, relaxa. Você tá lutando contra ele? Ai. Ele me puxou, mano. Mano, aquele... Crazy, tá aí? Eu tô aqui. O que ele tá tentando fazer? Merda. Eu não sei. Ele quer matar eu. Quer matar você também. Eu não sei, mano. O que esse cara tá tentando fazer? Acho que ele tá lutando contra você. É. Mano, eu acho que a minha Infinity tá bugada. Eu não tenho os ataques certos. Não. Depois eu vou ajeitar isso. Ele sabe quebrar Infinity. Dá pra... Tem um jeito de... Infinity, eu acho. Tem um jeito de quebrar Infinity. Tem? Sim, é só você apertar G. Olha, eu te ensinando. Você aperta G, você quebra Infinity. Como assim? Tá falso. Porque você ativa o seu... Consegui ativar. Você ativa o seu domínio. Aí com o domínio ativado, você quebra... Você consegue quebrar Infinity. Entendeu? Aham. Você morreu? Não, tô aqui. Cadê você? Tá aqui? Tô, mas... Cadê ele? Aqui. Cara, só que eu tô sem comida agora. Bora tirar agora o PVP? Calma aí. Tem que pegar uma armadura. Eu tô sem comida. Tô sem nada. Cadê ele? Ele morreu? Não sei. Mano, esse é o... Ele é o cara mais estranho que eu conheço na minha vida, velho. É. Então. Não, ele é muito estranho, mano. Ele é muito estranho, velho. Ele chegou lá e matou eu e o Lion primeiro. Não sei se ele matou o Lion. Ele deve estar se divertindo com isso, né? É, então. Vamos? Vamos com ou sem Infinity? Você tem comida? Tenho 14 pão. Por mim, tanto faz. Vamos sem. Vamos sem. Vamos sem Infinity. Então vamos sem. Vai. Um. Dois. Deixa eu desativar aqui. Desativou? No. É, desativei. Vai. Um. Dois. Três. Valendo. Beleza. Ai, peraí, merda, merda. Eu não sei se você quer ir. Eu o quê? Toma. Beleza. Oh, vem. Nossa. E aí, Lógico? Pegou aí? Que hora dá muito dano. Cadê você? Nossa, tá. Aqui atrás. Eu morro. Meu curso de pau já tá muito baixo. O meu também. O meu só tá 2.400. Toma. Você me matou, né? Quando eu tava de rica, carinha. Matei. Beleza. Você me matou, mas agora vai ser o troco, mano. Você acha que vai ser o troco mesmo? Sim, mano. Beleza. Ai, cada cara é chata. Que chata. Ué, eu tô sabendo lutar. Ah, tá bem. Mas eu tenho regen, mano. Não, nós dois sem regen. E aí, Lógico? Você quer vir na mão? Você não tá usando poder, miserável? Ah, tô sim. Tá, tá usando poder da mão. O Luke, que merda foi essa? Ah, você tem Black Flash. Calma, calma. Como você liberou Black Flash? Ah, não sei Black Flash. Tô usando o... Não, você liberou Black Flash. Você liberou Black Flash? Olha o chat. Como? Então. Você liberou Black... Ué? Sim. Como, então? Mano, eu não sei. Você não viu que a Thelma perguntou? Oxe. Você liberou Black Flash? Ué? Sim. Mas, liberei? Liberou? Eu sozinho matava que você, mano. E você liberou Black Flash? Literalmente. Você não percebeu? Não, eu só vi quando você falou mesmo. Não, cara. Você chegou do nada. Você chegou do nada. Pensei que Black Flash era um ataque até. Não, é uma habilidade, tá ligado? Agora, quando você, tipo, aperta o G, pra você ver, você vai ficar mais forte. Pode ver que quando você tá com ele, você já tá com efeito de força. Você liberou uma habilidade, lutando comigo. É, filha. Lutando com você. É uma habilidade que você cria, né, Crazinho? Toma. Ah, mas eu tenho ela. Ah, cala a boca aí. Ah, você tá sendo me treinado pelo cão e pelo drag. Você tem comida? Tem comida aí. Tenho, tenho, tô. Peraí. Tá aqui, ó. Mano, ó o Lion aqui. E aí, Lion? Opa, e aí, mano? De boa? Ó, e aí, Lion? Ele tá fazendo o X1 dos Cree aqui, mano. X1 dos Cree? Oh, deixa eu testar o Purple em tu, mano. Calma, o Purple eu vou morrer, se você avisar, eu acho. Não, mano, eu não vou pegar nada, não. Relaxa. Calma. Peraí, que eu não... É que eu não tô com a vida toda cheia. Eu tava lutando contra o Lost. Ah. Eu acho que o meu... O meu Infinity tá bugado, o Crazy. Por quê? Tipo, a minha habilidade não é... Tipo, tem o Infinity, só que minhas habilidades, tipo, Aerotec, aí tem Cold, Technic Lapse, Blue, aí tem o Technic Advanced, aí tem o Hello Purple. Sim, sim, vai no Infinity. Sim. Agora aperta Z. Percebe? Aperta Z de novo. Can't use it now. Aperta Z. Aperta G. Tô apertando. Apertei, falso. Agora aperta Z. Cara, seu Infinity realmente não tá pegando. Ah, Infinity 2. Ah, agora tá pegando, agora tá pegando. Aí, ó, como quebra o Infinity. Viu? Tá bom, tá bom. Gostou, né? Tá bom, bora terminar com logo isso e... Bora. Eu bati nele. Eu bati nele, você tá precisando de ajuda? Ah, não, peraí, mano. X1 entre vocês, não posso me envolver. Calma, calma. Que ladrão já chega atacando. É, é, Lash. Tá muito tempo aqui, nós tá perdendo tempo. Batalhando aqui, mano. Ó, vou ser o juiz. Eu posso... Podia estar fazendo várias outras coisas. Que coisa você tá fazendo? Nada, várias nada, né? Várias nada. Então, você tá fazendo vários nada. Então, aí lá. Quando você apitar, eu vou pra cima desse carinha. Mano, eu só acho que quem acertar o Purple primeiro, devia ser considerado vencedor. Não, não. Nem tem o Purple. Você não tem o Purple? Falei, tabugado. Tem o Hello Purple. Ó. Mas é isso. Não, não. É o ataque mais forte. Sai daí. Vai, vai. É mesmo? É, o Purple é o mais forte. Isso, não. Não, mas vai lá. Vai lá, vocês dois. Vai. 3, 2, 1 e pode. Pode começar. Pode começar. Beleza. O cara soltou a irresponsabilidade. Meu Deus. Você... Ah, mano. Você me acertou, velho. Foi mal. Ah, também não vale, né, Crazão? Por que não vale? Na batalha? Ué? Eu não sei. E aí? Meu Deus. Você tá com conta de vida aí. Pode me matar, cara. Mas por quê? Tá bom. Porque eu me rendi já. Você se rendeu, mano? Ah, cara. Sério? Ah. Você viu isso, Lion? Eu vi, mano. Mas por que eu quero que você rendeu, velho? Não sei, velho. Perguntei a ele. Mas agora... Você quer deixar o bagulho em mim? Eu quero, mano. Eu vou te colocar na expansão de domingo. Tá, calma aí. Deixa eu só guardar meus itens aqui desse maluco aqui. Esse cara... Ele é doido, mano. Eu não tenho um minuto de paz, mano. Eu não tenho um minuto de paz, mano. Esse cara... Mano, o cara não deixa eu respirar, velho. Calma, velho. Mano, o cara... O cara simplesmente não deixa eu respirar, mano. Eu só quero respirar. Calma, mano. Pois é. Nossa, mano. Cara, eu vou lá. Eu sei que eu não posso lutar porque eu acabei de perder meus itens. E, bom, isso é meio imoral, tá ligado? Ó, eu tô parado. Se ele me atacar, eu ataco ele, tá ligado? Se ele me atacar, eu ataco ele, mano. Ah, mano. É sério? Galera, eu tô me digando o pão. Tá, eu saí da expansão de domínio? Nossa, ele tá enchendo... Mano, ele tá me enchendo de bosta, velho. Pera aí, né? Pera aí, né? Ó o N ali. Ó o N ali. Mano, vocês vão ver o que eu vou fazer só pela trollagem. Pronto. Agora ele tá na minha. Agora ele tá na minha. Ai, agora estamos quito, galera. Bom, eu não quero atacar ele, mano. Eu só queria dar o pão. Ah, mano. Tá vendo esse cara, mano? Eu nem queria atacar ele, mano. Volta. Eu não queria atacar ele. Deixa eu ver. Ele tá tentando me mostrar alguma coisa. Ah, tá. É, mano. Tem que dar aquela provocada, né, mano? Pô, eu não gosto de Nema Fru, mano. Eu gosto de Negame, tá ligado? Cara, ele não deixou nem eu respirar. Pelo menos eu consegui guardar. Deixa eu ver se eu consegui guardar, mas eu vou ir. Deixa eu ver. É, eu guardei. Tá, tá sendo... Mano, ó o Lost, mano. Pô. Tadinho do Lost, mano. O Lost perdeu pra mim de rica. E perdeu pra mim de... Mano, ele tá... Ele tá me atacando aí pra essa minha, velho. Mano. Essa minha ou o Lost tá me atacando? Ele tá me atacando. Calma. Beleza. Vou usar o Hello Purple nele. É, ele tá me atacando. Só que o Lost, ele... Bom, ele é meio burrinho, né, velho? Bom, Lost. Falou, Lost. Ele não vai me acertar, mano. Bom, é. O Lost eu ensinei, mas ele ainda não sabe quebrar o Infinity. Bom, galera. Eu acho que vocês sentiram a minha falta. E aqui estou eu de volta. E aí 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 E aí